Oi meus amores, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o super secador da Salles Professional É esse garotão aqui Gente do céu, sabe assim, amor à primeira vista, paixãozinha, xodó Pois é, eu tô nesse tipo de relacionamento com esse menino aqui E o que que tem de mais nesse secador pra ter realmente conquistado o meu coração? Isso aqui, ele vem com difusor Olha isso aqui, gente, o tamanho desse difusor Deixa nossos cachos e nossas ondas maravilhosamente perfeitas E já vem com ele Além do difusor, vem esses dois bicos, o mais largo e o estreito Então, ele vem com tudo que um secador vem Mas tem um difusor enorme, maravilhoso Coisa que a maioria das marcas não oferece E você acaba tendo que comprar um difusor por fora E difusor, se você não sabe, não é uma coisa barata Então, esse secador já ganhou meu coração justamente por vir com o difusor Eu vou passar agora algumas informações técnicas Esse secador, ele é profissional Na voltagem 110, ele atinge 2200 watts de potência Já se a sua voltagem for 220, ele vai atingir até 2400 watts Gente, é potência pra caramba O bichinho realmente é profissar Tem um cabo de 3 metros gigantesco Eu não vou tirar da tomada ali Porque eu quero que vocês também ouçam o barulho Eu achei que ele tem pouco ruído pra um secador profissional Além de ter uma pegada super ergonômica Dá pra você pegar tranquilamente Direita e esquerda E ele realmente é leve, acredita em mim Olha isso aqui Duas velocidades, ó Desligado Primeira E a mais forte E também tem 3 temperaturas Fria, morna e quente Um outro lance muito legal é que ele tem íons negativos O que que quer dizer isso, Carla? Simplesmente, esses íons negativos, eles diminuem a formação do frizz Uma coisa muito importante Quando você for comprar o seu secador, você tem que ver a voltagem dele Como eu falei, ele tem na voltagem 110 ou 220 E aí a potência também vai variar Então, recapitulando Se na sua casa, no seu salão, no seu estabelecimento A voltagem é 110 Ele vai ter uma potência de 2200 watts Se for 220 a sua voltagem lá na sua tomadinha Ele vai atingir 2400 watts Uma coisa muito importante que todo produto tem que ter Principalmente os produtos profissionais Garantia de 6 meses do fabricante Tá aqui E manual de instruções É um produto realmente profissional Que na minha opinião, super vale a pena Principalmente pelo benefício de já ter um difusor Porque assim, existem muitas pessoas que utilizam outros artifícios Vocês sabem que eu sou uma delas também Pra fazer a secagem dos cachos, das ondas Só que no seu salão, não é bonito Não é interessante você secar o cabelo de uma crespa De uma cacheada, de uma ondulada Utilizando a peneira Utilizando o escorredor Então se você tiver um difusor Realmente que vai ajudar nesse processo Você vai ter uma imagem Muito mais profissional no seu estabelecimento Então isso aqui é a oitava maravilha do mundo Sério, ele já vem com difusor Vocês não estão entendendo Nenhuma das marcas mais badaladas de secador Já vem com difusor dentro da própria caixinha, meu amor Falando em caixinha, não mostrei, né? Ele vem aqui, ó Nessa caixinha aqui Aí você pode ver que tem imagem do difusor Dos dois bicos E todos os dados técnicos Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações Todas as redes sociais Sites Tudo direitinho da Salles Professional Eu adorei Tô usando direto E super recomendo É um produto muito resistente De alta qualidade E que eu indico de verdade É muito legal a gente conhecer também Outras marcas Ver outras marcas Principalmente de equipamentos Despontando no mercado, né? Porque a gente conhece Umas três, quatro Que são badaladas aí Mas a Salles tá vindo Comendo pelas beiradas E realmente Com uma proposta muito legal O modelo desse secador que eu mostrei É o Vulcano 4200 Tá? Pra vocês não verem produto errado Então é isso, meus amores Eu espero de verdade Que vocês gostem da marca Que vocês procurem Que vocês conheçam Porque a Salles Professional Tá chegando com tudo, hein? Gostou desse vídeo? Então dá meu like Vem se inscrever aqui no nosso canal Um grande beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo